das 20 horas das 20 horas, 400 conto, comprou 3 bujão de gás e pagou o mucura que tinha lavado o rodogás semana passada pagou o mucura e me ligou, falou, cara, fechou um negócio maravilhoso nosso negócio tá crescendo, graças a Deus e vamos fazer 20 horas ao vivo, ela quer fazer 4 de manhã, 4 da tarde e até fechar as 20 horas durante uma semana pra divulgar um trabalho de medicina que ela tá fazendo beleza fomos pegar o texto, era uma técnica de pompoarismo só veio nem fudendo puta vocês não tinham visto antes engole a linguiça da melhor forma possível era propaganda aperta a linguiça, a cachoca mordidinha, sem dente, maravilhosa propaganda aquele negócio faz pompoarismo e aí pegamos o bola de sinuca e eu namorando eu queria saber o texto e eu namorando com a filha do pastor Rubiene pra casamento a minha série filha do pastor filha do pastor eu locutor honestidade e você ia fazer uma propaganda e pompoarismo locutor muito bom aí o pastor já me chamou falou, olha, eu vou eu tava na a minha função era porteiro da igreja tava quase sendo promovido a diácono fala galera tá aí assistindo um videozinho divertido e pensando onde vou comprar aquele produtinho que tanto preciso descendo a descrição do vídeo que tem um link que leva você direto às melhores ofertas ah, e melhor dessa forma você ajuda o canal a continuar trazendo mais conteúdo divertido continua assistindo o vídeo aí é uma coisa cliente praia tem crédito ele disse, olha você vai ser diácono você tem uma oratória muito boa e Rubiene é um menino muito boa e eu namorando Rubiene chegou o texto aí eu pegar o microfone puta merda meu imagina o texto de pompoarismo eu pegar o microfone disse atenção senhoras que tem acima de 35 anos que já tiveram filhos ou que tiveram algum tipo de sofrimento eu tô falando cedo presta atenção atenção senhoras acima de 35 anos a senhora que tem algum problema alguma dilatação algum cesto no avaro menstruação atrasado nós estamos trazendo uma técnica de pompoarismo pra melhorar o relacionamento da senhora a senhora agradece o marido da senhora agradece e é só amor e só paixão e a senhora vai ajeitar o negócio da senhora pra fazer aí ela fez esse gesto ela fez esse gesto quando você terminar o texto você vai o negócio da senhora vai fazer aí eu fazia isso e entrava e você namorando a filha do pastor o pastor falou tá acabado o casamento você não pisa mais na igreja você Rubiene não é nem pra encostar em você mais você você tá mexendo só com gente e aí depois que eu dava que maravilhoso depois que eu dava o texto que eu fazia aí entrava uma música da calcinha presa assim te amo tanto faz amor de novo comigo entrava essa música nosso amor é sem um castinho cara louco é isso é foda né é que do caralho você sabe que eu trabalhei você tem que fazer isso até hoje eu trabalhei por favor irmão eu lembro assim vou ver uma empresa nós dois eu tenho uma história parecida porque eu comercial o que que é o locutor comercial o narrador terminou narrador agora vem carioca montado no toro cacete abriu a porteira em toro cacete carioca terminou o locutor comercial o locutor comercial gosta muito prefeitura municipal estamos no grande rodeio de baixa fundo olho d'água das cunhãs com o prefeito nosso vereador e volta o narrador de rodeio aí o cara voltava eu era o marketing toda montaria eu fazia esse marketing cada um que caía você mandava a gente tinha uma técnica de iluminação da arena que era quando vai fazer a oração porque no rodeio faz-se uma oração pra agradecer a Deus a ter o cerimonial pedir a proteção não se era parecido ele falou cara não tem mesa de luz bicho não vai fazer essa oração às claras vai ser muito vamos fazer o seguinte aí o cara puxou um gato pro cabo da energia passar fora do padrão não tem o som do rodeio não vinha a conta de luz o cabo da energia passava fora do padrão que eles fazem um negócio que o cabo passa fora aquele que mia aí ele falou tu vai lá e as extensão das quatro só tinha quatro lâmpadas duas no meio da arena e duas no público e você vai quando eu entrar pra oração você tira uma das tomadas pra ficar meia luz ia ficar só duas lâmpadas na arena só do meio das quatro duas quando eu tiver no auge da oração você puxa a outra pra ficar escuro a gente fica ali três minutos escuro e vai causar no público aquela emoção de tá no escuro falando com Deus nessa época não tinha celular ainda tinha mais lá não tinha aí eu fui cara um choque da peste que eu peguei agarrado choque é forte agarrei no padrão e agarrei na outra 220 com o meu já deu uma escurecida nas lâmpadas lá dentro e o doutor meu Deus do céu estamos começando o nosso grande rodeio rodeio todos em cavalos as emoções do rodeio vamos falar com Deus aí o DJ baixou aquela trilha aquela trilha do James Blunt que maravilhoso aí entrou ele dá um gimidão entrou James Blunt o locutor atenção equipe técnica e de iluminação meia luz na arena por favor e eu arranquei a extensão tá a doa lama senhor Deus muito obrigado muito obrigado a prefeitura municipal o nosso prefeito Celino os caras é o mesmo palmas pro Celino agradecer demais os nossos vereadores quem tem fé em Deus dá um grito é o Celino prefeito atenção equipe técnica sem luz na arena e o parranque é a outra extensão ele fez a oração e tal vamos continuar o grande rodeio em nome da prefeitura municipal acendem-se as luzes da arena quem disse que eu achava o buraco no escuro quem disse que eu achava a régua mesmo pra acender a luz e o DJ pegou uma música e ele atenção equipe técnica iluminação urgente na arena e eu nada eu falei eu não vou gritar aqui aí ele tentou cara ele tentou as quatro vezes atenção 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 Sildemar Sildemar voice over de barriga Sildemar voice over iluminação na arena pra continuarmos o grande rodeio e nada e eu levando o choque pegando naqueles fios descascados e o choque comendo aí ele parou que tem um DJ que faz o fundo a mixagem DJ para um pouquinho a música que eu vou falar aqui com o Sildemar voice over pra ver o que que tá acontecendo com a equipe da iluminação ô maluco liga a luz aí pô fazendo nessa praia esta emoção maravilhosa com todos vocês e a trilha zona aquela trilha de faroeste e o cavassobiano e tal e eu me emocionei com a estrela eu tinha eu tinha uma namorada chamada Luciana e ela tinha me botado de chifre e eu tava assim meio sentimental tava meio triste e a Luciana tava mais o outro namorado dela na praia assistindo aí não aí não e você lá tocando fogo na estrela e eu não e eu de DJ pra não deixar aí eu corri pra ver o MD corri pra ver a estrela e deixei o MD quando ele tava no auge e Deus abençoe o nosso prefeito Celinho Deus abençoe nós e tal acabou a trilha e entrou a propaganda do açougue e do moroca açougue do moroca e forma que tem canticado o cara porra e o cara na praia rezando puta que pariu e ele olhou pra mim e você voltou não e eu no pé da estrela de fogo eu nunca vi o trem bonito que eu a Luciana é foda e eu e eu chorando muita situação velho é isso que se vive e o açougue do moroca comendo solto é e a prova entrou a trilha do açougue do moroca e tinha um CD de forró chamado DJ maluco e banda forró dance barroca informa que tem carinho de gado fresca todos os fizeram puta porra e o barroca ganhou propaganda de graça com 5 mil pessoas imagina barroca e o porra DJ eu me emocionei namorado faz uma cachorrada dessa comigo o negócio desse tu tomou boladinha nas costas com o chifre que eu peguei mais chifrado e a gente tinha o pobre com o rico você comparar a vida por exemplo a expressão da mulher do rico quando ela é traída é totalmente diferente não tem aquele choro é uma lágrima ou duas no máximo digamos que o carioca deslizou a mulher dele chora aí liga pra amiga diz ô minha amiga minhas coisas tão difíceis carioca cometeu um desliz uma lagmazinha no velório só uma lagmazinha no cantor minha irmã amanhã é do pobre quando o cara bota um chifre antes dele chegar do serviço ela pega o celular e manda o áudio eu vou te dar uma facada tão grande Reginaldo eu trabalhando aqui a vida tô aqui desse jeito e não sei se é vergonha que você é vergonha daquela liga pras paredes liga pra mãe vem que a senhora me avisou que Reginaldo não valia nada o Reginaldo o rico quando morre o velório é bonito os amigos óculos escuros terno o pobre meu irmão o desespero de uma viúva do pobre é um negócio inacreditável ela já chega em cima do caixão um pano abanando as moscas pra tirar o pano pra tirar as moscas o negro já tá podre e além do choro tem o chimido ela faz assim tudo que roubava trazia pra nós meu Deus a pessoa passa sete anos preso quando sai da cadeia morra injustiça demais meu Deus toninho e o e o e o